Era um dia claro, quase mil Era tão encalado, sem ponteiro Violência, viola, viola Era uma partida, um grandeiro Era um dia claro, quase mil Tinha um dia jurou me quebrar Mas me lembro de tornei, receio Só sabia que a razão da vida Jogar a viola Não é poder buscar Só sabia que a razão da vida Tinha um dia jurou me quebrar